Oficialmente o primeiro passeio Ainda não colocamos o nome, mas é o primeiro passeio oficial, nós vamos com a minha mãe e o meu padrasto, vamos até em Cano, acho que fica em Dayal, foi o meu amigo Tony que informou pra gente sobre esse endereço, ele já esteve lá, e vocês vão daqui a pouquinho 100 vezes mais, olha só que lugar fantástico, acabamos de almoçar no eco-restaurante, super recomendo, estamos aqui agora neste lugar maravilhoso. Música 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 Estamos finalizando o nosso passeio, nesse lugar maravilhoso. E aí, gostou do passeio? Música 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 Bem atrativa. Nós já tomamos um banho, mesmo que seja só das pernas e da cintura pra baixo, mas tomamos um banho, mandei o coragem, algo muito gelado. Mas é isso aí, valeu! Fala pessoal, primeiro perrengue na estrada. Aí ó. Pra quem não fala que não tem perrengue, vou mostrar pra vocês o que aconteceu com a gente aqui. Olha só. Tá vendo que tá sem a tampa ali? Então, a gente foi num... Como que chama? Num camping? Num camping. Ele tinha uma baita de uma ponte sinistra. Aí eu fiquei preocupado com a ponte e esqueci o fio. O fio pegou ali e arrancou a tampa fora.